Fala, galera! Tudo bem com vocês? Olá! Olha eu aqui, Johnny, novamente com um vídeo que vocês gostam. Presentinhos aqui da minha querida amiga Simone Sanches, do Outlet de Perfumes, tá, gente? É a Outlet de Perfumes da Simone Sanches, tá? Não é outro, não. Só pra não confundir. Eu indico a Simone aqui, eu indico a Simone no meu canal desde fevereiro de 2016. Exatamente, fevereiro de 2016, né? Final de janeiro, começo de fevereiro de 2016. É uma vendedora super confiável, né? Ela vende perfumes assim, ó. Ela vende perfumes deslacrados, metadezinhas, perfumes bem chelotlete. Você quer perfume importado, você fala assim, ah, eu quero um perfume importado, mas eu não consigo, não acho que o valor é muito caro. Você quer comprar perfume importado original a preço de nacional, mas que o frasco tá já um pouco usado, tá sem tampo, tá quebradinho ali, com alguma avaria. Aí ela coloca no Outlet, tá, gente? Esses perfumes são originais. A galera que compra o grupo dela é bem grande. Eu vou deixar o contato da Simone Sanches, tudo na descrição do vídeo. Ela vende essas metadezinhas, esses frascos assim, pelo Facebook, tá? Se você fala assim, Johnny, não tem Facebook. Então, se você quiser comprar, você vai ter que fazer um Facebook, tá? Porque ela só vende por lá, tá? E ela também tem um telefone que ela vende no atacado. Então, você que quer revender perfumes, você fala assim, ah, Johnny, eu quero comprar vários perfumes de uma vezada só, com um desconto bem legal, eu quero revender perfumes, ela também faz perfumes no atacado. Então, deixar o telefone. Gente, não vai no telefone dela pedir perfumes metadinhas, tá? Porque ela não vende metadinhas por lá, ela só vende pelo Facebook, tá bom, gente? Só deixar claro pra vocês, tá? Então, esse telefone é pra quem quer, serão atendidos quem quer. Ou perfumes lacrados, né? Perfumes lacrados ou perfumes lacrados de uma forma no atacado. Só deixar isso bem claro pra vocês, pra a galera não confundir, não. Senão, a galera confunde. Tá bem explicadinho, meus queridos? Vocês são inteligentes, eu sei disso. E por vocês serem inteligentes, eu sei que vocês já deram um like aí, porque é vídeo bom. Quem ainda não é inscrito é uma perfumes, inscreva-se. Já clica aí no sininho pra ativar as notificações. Quem me segue no Instagram, que é arroba Johnny Tognetti, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal. E vamos lá. Então, se bem que isso aqui eu não mostrei... Ah, não, eu já mostrei alguma coisinha no canal. Lá no Instagram. Mas vamos mostrar aqui no canal. Bom, gente, vamos lá. Estamos aqui com tudo pra vocês. Metadinhas, né, do grupo de Facebook da Simone. Ela tava anunciando, ó, por exemplo, esse Chanel 5. Tá vendo, ó, que ele é original... Gente, originalzão mesmo, tá? Só que tá vendo, ó, sofreu avaria, inclusive, ó, o Chanel original. Você consegue ler coisas aqui, informações aqui atrás, assim, ó. Pelo próprio negócio. Não sei se vai dar pra focalizar tão boa aqui. Você consegue ver, ó, Chanel no Roussank, New York, todas essas coisinhas. Veio um lote aqui atrás. Só que ele é um tester, é um perfume provador que fica na loja assim, né? Então, vem a vendedora aí. O tester, ele pode vir com tampa ou sem tampa. Ele geralmente vem numa caixa branca ou sem caixa. Depende de como vai vender o vendedor. E esse daqui, ele tá vendo? Ele tá com umas avarias. E esse Chanel número 5 aqui, ó, Chanel no Roussank, tava com um precinho bem camarada. Você não ia encontrar em nenhum lugar. Vocês querem perfumizar cento e poucos, duzentos reais, assim. E original. O que mudou foi a coloração. Ficou um pouco mais esverdeado. Aí, quando eu vi esse Chanel número 5, teve gente até que achou estranho. Falei, será que tá esverdeado? Será que tá estragado? Quando eu vi, falei, Simone, é meu, é meu, é meu. Aí, a Simone foi e mandou. Gente, o perfume tá em perfeitíssimo estado. Ai, vamos, Chanel no Roussank. Esse cheiro aldeídico dele. Saponace, aldeídico. Como o povo fala, cheiro de véia rica. Gente, eu tenho uma tia que é a Tia Maria José. Ela usa Chanel 5. Gente, a Tia Maria José deve ter uns 80 e poucos anos. Tomara que ela não assista esse vídeo. Mas ela tem, acho que uns 80 e poucos anos, 85. Acho que é. Porque ela já tem filha de quase 60 anos. Isso. Ela já tá nos 80 anos aí. Eu chamo ela de egoísta. Aí, ela cai na gargalhada. Porque eu falo que ela encontrou a fonte da juventude e não fala pra ninguém. Tia Maria José, você é egoísta. Você encontrou a fonte da juventude e não fala pra ninguém. Porque ela não envelhece, não. E ela é toda chique, bonitona. Ei, coroa bonita, né? Até falar véia rica. Então, ela usa o Chanel 5, gente. O Chanel 5 fica muito bem nela. Ela usa o Chanel 5 e eu acho que ela é bela. São os dois que ela gosta. Gente, ela é muito elegante. Nossa, pensa uma mulher bonita, elegante, chique, sofisticada. Ai, tô com cheiro de Tia Maria José aqui. Ô, senhor. Então, tem esse daí, tá? Um outro aqui, ó. Por exemplo, eu vou fazer um teste, né? Que o Simone de Sánchez vende um teste. Lançamento Invictus Platinum. Ou Platinum, como a galera fala. Mais um Invictus para coleção. É um teste, tá vendo? Vem na caixinha branca. Só que esse daqui, como o Invictus não tem tampa mesmo, né? É assim. Ele vem até aqui com anúncio de teste, né? Assim e tal. Maravilha, né? Gostei desse Invictus aqui. Gostei. É o melhor Invictus? Não é. Mas eu gostei bastante? Bastante. Ainda mais que eu coleciono Invictus. Eu acho que de todos os Invictus, o que eu menos gostei, eu acho que foi um intenso. É. Eu não... Não é que eu não gostei dele. Eu só não amei. Mas todos os Invictus eu gosto. Ele só é o meu menos favorito. O intenso. E esse aqui eu gostei, tá, gente? Eu gostei, gostei. É um perfume que eu vou usar. Eu vou fazer uma resenha em breve pra vocês. Com certeza, tá? E vai entrar aí num favoritos da semana, do mês, ou coisa tipo. Vocês vão ver assim. Tá bom? Um outro também que eu gostei, que eu achei bastante legal, que o povo não fala muito, é o Ralph's Club, da Ralph Lauren. Outro perfume masculino. Gente, só pra galera aí, né? Que não sabe. O Chanel número 5 é feminino, né? Tinha a Maria José. O Invictus aqui é um masculino. Lançou junto o Olympia Solar, que eu vou ver se eu trago pra vocês que eu quero. A Soraya Martins disse que eu vou gostar muito do Olympia Solar. E tem esse Ralph's Club, que eu diria que é como se fosse... Eu falo pra galera que tem o Woman, da Ralph Lauren, e eu diria que ele é como se fosse o masculino do Woman, da Ralph Lauren, né? Porque o frasquinho é bem no estilo, né? É bem no estilo. E é um perfume moderno, tá? É um perfume moderno. Quem gosta, eu falo, eu tava até conversando com a Simone. Ele traz umas vibes meio invictos com o polo verde, polo green. É como se... É o que acontece com o Woman da Ralph Lauren. O Woman da Ralph Lauren, ele mistura o vintage com o moderno. E esse perfume, ele trouxe o vintage com o moderno junto. Vou mentir pra você, é o melhor perfume da Ralph Lauren? Não é, mas é um perfume que eu gostei bastante dele, tá? Achei ele bem interessante. É um perfume fácil de se agradar. Deixa eu dar uma borrifada aqui embaixo. Joguei um Chanel aqui em cima, vou jogar um Ralph Lauren aqui embaixo. É um perfume perfeito pra encontros. Não tem como fazer feio com esse perfume, tá? Não tem como. Gostei dele. Ralph's Club. Se você quer entrar no Ralph's Club, entra aí, tá bom? Gente, e um outro perfume, que é até novo na coleção. Esse aqui foi uma troca de perfume que eu fiz com a minha amiga Nini Paiva. Minha amiga... Beijos pro minha amiga Maria Nini. Eu vou colocar aqui também, porque a Simone Sanches, ela anuncia Narciso Rodrigues. Esse aqui é o Narciso Eau de Parfum, tá? Tem o Narciso Rodrigues Eau de Parfum, que é da outra linha, que é a linha retangular, tá? E esse daqui é o Narciso Eau de Parfum. Eu troquei com ela com o Bronze Goddess, né? Eu até falei num vídeo, eu acho, de favoritos, que eu tinha colocado na semana. Mas eu gosto de colocar aqui. Eu falo pra galera aí também, ó. Simone Sanches, ela vende Narciso Rodrigues também pra galera aí, ó. É um frasco, né? Um cubozinho, quadradinho aqui. Maravilhoso. Um cheirinho atalcado, amadeirado. É um perfume que eu acho bem unissex. Bem unissex. Tem mulheres que até não gostam muito de usar esse Narciso Rodrigues aqui. Esse Narciso Rodrigues não. Esse Narciso Eau de Parfum, do Narciso Rodrigues. Porque eu acho que ele é até um pouco amadeirado, masculino demais. Então, eu acho unissex, né? E aí a Simone, ó, me enviou de presentinho aqui, ó. Um Invictus, é um shampoo pra cabelo e corpo. Que eu ainda não abri. Eu vou testar depois, mas eu queria abrir com vocês. Porque os outros aqui já vieram abertos. E o Roth's Club eu não aguentei. Eu abri. Aí eu falei, pelo menos eu vou deixar esse daqui. Que depois, quando eu já vou tomar meu banho, eu já vou, ó. Com esse aqui, ó. Oh, meu Deus. Simone, quando aparece com essas coisas, me agrada muito. Bem legal o Travel Size aí, ó. Pra galera... Não, não é que é Travel Size. Ele é o tamanho normal, mas ele faz bem legal pra Travel Size. Especialmente isso. Quem viaja pra não ter que levar nem shampoo, e nem sabonete. Então, você já leva um dois em um, que você já usa no cabelo, usa no corpo. E, geralmente, isso aqui vem com lanolina, né? Pra... Como tudo que você passa no cabelo, ele joga uma lanolina pra ficar bem legal, tá? Bem legal. Aqui, ó. Aí é o shampoo para corpo e cabelo. Francês. Eita, nós. Tô chique. Eita, sorra! Então, gente, tá aí. Deixando na descrição do vídeo aí o contato da Simone Sanches, tá? Então, quem quer perfumes bem nesse estilo aqui, ó. Metadezinhas, ou uns testers, assim. A Simone vende pelo Facebook, tá? Grupo Outlet de Perfumes tá na descrição do vídeo. E quem quer comprar perfumes em forma aí, né? Na versão... Na versão... Ah... Não... Ou, senhor, eu falo... Eu falo... Ah... Na versão... Eu falo na versão atacado, né? Quem quer comprar em atacado, né? Não no varejo, mas no atacado, tá aí o contato, o telefone da Simone Sanches. Muita gente fala assim, Johnny, me indica um vendedor aí que vende em atacado, porque eu quero revender perfumes importados, originais. Então, tá tudo certinho aí, tá, gente? Gente, não sou eu se não tiver uma doideira no vídeo. É isso aí. Gente, isso aí é muito perfume. A gente cheira tanto perfume que vai tudo pro cérebro. A gente fica com o cérebro perfumado, tá? Então, é isso aí. Antes de ir embora, dê um like, compartilhe. Um forte abraço a todos. Dá uma maratonada nos meus vídeos. E eu vou colocar isso aqui na playlist do Novos na Coleção pra galera que quer falar assim, Johnny, mostra os seus Novos na Coleção. Então, tá tudo na playlist ali, ó. Você quer ver minha coleção completa? Assista essa playlist. Então, é isso aí, galera. Um forte abraço a todos. Valeu, fui!